Vira, vira, vira aqui, vira aqui, não é não, vira aqui, ah vai, o pessoal já viu sua cara na internet, vira, meu nome é José, ele é o Igor Mane, gente não sai do canal, tá bom, ele é o mundo tá fudido, dá um oi, tchau, 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 t O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, será não te sentar. O que é isso? É um desavô. É desavô. Vai, Aline, fala uma música. Uma palavrita, minha tia. Que isso, Zezé? Que isso, Zezé? É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu lembrar de você e esquecer de mim. Nós dois. Agora somos só nós dois e não temos que voltar pra mais ninguém. Amor, eles não conseguem correr. Amanhã, amanhã. Amanhã. Quando venho amanhã, incerto, e a certeza me faz ver invés. O que é isso? O que é isso? O quê? Leão. Não, é do leão de DJ. O que é isso? Leão. Leão. Eu gosto de... eu gosto do falar cama cama em cima da minha cama tem um elegão uma pasta preta e um violão marrom alguém aqui violão marrom? um violão marrom então vai 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 aqui é minha cama vamos falar um clipe do clipe? tem que ser um clipe igual falei outro dia fazendo as coisas certinho em cima da minha cama é meu? vídeo vai aqui e calma que vai cantar agora ela não tem que ir e eu to gravando tudo isso uma vez em cima da minha cama tem uma pasta preta e eu to com uma pasta preta e um violão marrom eu to sentada na esquerda compozei eu to pro direita foi? foi pra minha esquerda foi pra sua direita eu to sentada na esquerda compozei de buda eu to com um dia da semana eu to com um pijama azul piscina meio desbotado um pijama azul piscina meio desbotado que azul piscina? peraí peraí eu to com um pijama azul piscina sem pés vai um dia amanhã tem mais uma semana vamos sozinho afagado em dois metros de canto não importa eu não ligo se a pessoa tá me enganando você pode me enganar mas ninguém me ama você pode me enganar mas ninguém me ama aham seguei agora eu tenho que fazer outra parte joguinho de retão joguinho de retão um papete no chão dois cendinhos sobre o móvel da televisão um óleo de pedra verde uma bojo lilás sobre o móvel que eu comprei nas lojas maravá é difícil filmar ele porque ele não sucede uma porta reganada pra arrendar o fente uma bolsa semia besta contra o que era tempo um ventilador de teto e dois fios longos não é fácil de cabide pra pôr pênis longos ah, 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 eu vi um negócio nem aqui tá fácil a luz? sim oi eu não quero pôr usar as marinhas, eu sou gay você tem que pôr eles também te batem bom, eu vou pôr então eu também não vou mais nada não, vai, fala eu corto a parte do eu sou gay mas eu sou mentira você não pode ficar falando fica quieto então fala você não, por favor, fica quieto eu não gosto de falar, eu gosto de ficar sozinha tô você gosta de mim? gosto e o negócio apareceu na frente me conta a sua aventura da pilha recarregável da máquina da sua tia a minha pilha não é recarregável e eu pus pra carregar às seis horas da tarde e eu fui tirar do carregador duas da manhã e a pilha, isso tá muito trichote e o que aconteceu com a pilha? a pilha, a pilha derreteu e é isso, obrigado ui, como vai você? você tá bem? eu tô bem, e você? eu tô bem também mas eu não tô bem porque custa muito caro o que que custa muito caro? o cartão de memória? o cartão de memória e o bagulho tá aparecendo na frente como é que eu seguro? não eu vou fumar ai, isso é cheiroso isso tá chato, né? eu alisei meu cabelo e lá no cara, tem a boca assim ó ele parece um carrasco é o carrasco, o cara é um carrasco que vai aparecer aqui depois você põe a foto aqui eu não sei porra eu não sei porra você se vira eu vou com a boca assim ó igual carrasco esse aqui não vai aparecer isso, isso cheira gostoso quer cheirar? não é gostoso se vocês tiverem uma bolsinha de câmera digital, cheirem porque é gostoso cheirem, mas só quando for nova pô porque se ficar velho fica ruim tudo quando fica velho fede até a gente você tirou foto? não eu tô filmando por quê? não, porque sim porque eu sou fodão e você quer fazer outro vídeo de mim só pra dar audiência no seu vlog, né? não